Esse é o novo desafio, miga louca vem fazer É hora da batalha, mostre todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade mostrando o bumbum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Bumbum, bum, 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 bum do mal Bumbum, bum, 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 esse é do mal Bumbum, bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Eita menina, mais que o bumbum do mal Esse é o novo desafio, miga louca vem fazer É hora da batalha e agora mostre todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade, lançou o bumbum do mal Bumbum, bum, 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 bum do mal Bumbum, bum, 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 bum do mal Bumbum, bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Bumbum, bum, 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 mexe vai Ela é maltrada, ela é profissional, viu? Essa pega, hein? Vingadora